Olá, alunos! Eu sou a Daphne, doutora de Sociologia, e aqui, hoje, a gente vai resolver juntos alguns exercícios das aulas do módulo 2, para a gente conseguir entender um pouco mais sobre esses conceitos que tratam nas apostilas. Então, vamos lá! A primeira pergunta, então, vai ser sobre a aula da relação indivíduo-sociedade. E ela começa já nos dizendo, atualmente, a relação entre indivíduo e sociedade é tema central nas discussões sociológicas. Sobre esse tema, assim como sobre as teorias sociológicas clássicas, assinale a alternativa correta. Então, a Sociologia, ela busca tratar do que é a relação da vida individual com a vida em sociedade. Então, como eu, Daphne, como você, enquanto um aluno, por exemplo, eu, enquanto uma tutora, posso interagir com fenômenos sociais? Como eu posso interagir diante da escola? Quais são as regras? Quais são as normas? Quais são as expectativas? Os papéis sociais? Como é que a gente se comporta em sociedade quando a gente está sendo aluno? Quando a gente está sendo um trabalhador? Quando a gente está sendo filho, marido, esposa? E por aí vai. Esse tema é muito central e existem três perspectivas mais importantes para a Sociologia, que são essas teorias clássicas. Do Max Weber, do Durkheim e do Karl Marx. Então, a partir dessas questões, a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo sobre cada um desses sociólogos. Vamos ver a letra A. As teorias sociológicas contemporâneas, influenciadas pelos estudos de Emily Durkheim, descartam a ideia de determinismo social? Ou seja, a ideia de que os indivíduos podem ser determinados pelas organizações sociais? Bom, não. Não descarta essa ideia totalmente. Porque o determinismo social é uma das perspectivas das teorias sociológicas clássicas. Durkheim, ele é bem determinista social. Então, estaria totalmente incorreto. Porque o Durkheim, ele vai falar que o indivíduo é totalmente influenciado pela sociedade. E a letra B. Para Max Weber, um importante instrumento de análise sociológica é a ação social. O autor identificou quatro tipos fundamentais de ação social que ajudam a compreender os fenômenos sociais. A ação tradicional, a ação afetiva, a ação irracional, a ação racional referente a fins. Bom, até o começo da pergunta, está correto. Porque realmente o Weber, ele vai tentar explicar a sociedade a partir das ações sociais. Ou seja, a partir do indivíduo, a partir dessa subjetividade. Como é que eu interajo com os outros. Então, a partir de cada ação e como as pessoas se orientam em sociedade. Então, as ações de cada um dos indivíduos vão criar ações mais coletivas. Então, movimentos sociais. Parte da perspectiva que os indivíduos criam isso. Enquanto o Emily Durkheim, ele vai falar ao contrário. Que existe uma coerção muito grande, uma influência muito grande da sociedade sobre os indivíduos. E eles são totalmente guiados pelo que a sociedade, pelo que as estruturas sociais vão falar para eles fazerem. Pelo que as normas sociais vão falar para eles fazerem. Então, não existia uma visão própria, uma perspectiva de agir socialmente dos indivíduos. A não ser essa, guiada por normas sociais. Mas, essa letra B está incorreta. Porque não existe ação irracional para o Weber. Essa ação, ela não existe, ela não é descrita por ele. Existe a ação tradicional, a ação efetiva, a ação racional referente a fins e a ação racional referente a valores. Letra C. Bom, essa está correta. Porque o Durkheim, ele vai falar, estudar também as formas de suicídio. Que também tem parte, não só psicológicas, não só emocionais do indivíduo, como também sociais. A anomia, por exemplo, seria um estado em que a sociedade, ela não exerce nenhuma influência. E seria, então, uma total disfunção social. Uma doença social. Quando as normas sociais não se aplicam mais aos indivíduos. Letra D. A coerção social pode ser definida de uma forma exercida sobre os indivíduos pelas normas e regras sociais. Segundo a teoria sociológica proposta por Jorge Simil. Essa também é uma das características do fato social. Na verdade, o fato social, ele vai ser descrito pelo Emily Durkheim. E normas e regras estão ligadas bastante à teoria do Durkheim. Letra E. Os fatos sociais, segundo Emily Durkheim, são caracterizados por serem exteriores aos indivíduos, coercitivos e particulares do conjunto de cada sociedade? Não. Na verdade, para Durkheim, o fato social é exterior, coercitivo e geral. Ou seja, ele aconteceria da mesma forma para todas as sociedades. A alternativa correta, então, é a letra C. De acordo com a pesquisa do sociólogo materialista histórico-dialético, bom, esse sociólogo seria o Karl Marx. É ele que usa dessa metodologia histórica e dialética para compor a sua teoria. Vamos ver, então. Letra A. A dinâmica social é constituída a partir da absorção e reprodução dos preceitos da ideologia dominante que determina e organiza o funcionamento dos modos de produção e realiza a manutenção dos papéis determinados para cada classe social? Letra B. A produção da vida material através da classe trabalhadora é gerada a partir de relações horizontais que não possuem ligação com a luta de classes? Bom, o Marx, ele vai partir da perspectiva de que existe um conflito fundado na sociedade. Então, existe sim uma relação hierárquica, não é igual, não é horizontal, não é na mesma linha. Ela tem uma hierarquia. A classe trabalhadora e a classe que detém os meios de produção, que seriam todos, tudo que faz essa, os donos do capital, né, os donos do dinheiro, que fazem essa roda do sistema girar, que pagam esses trabalhadores, que estão ganhando muito mais, eles vão ter uma relação desigual com a classe trabalhadora. Porque a classe trabalhadora que está ali trabalhando todos os dias, não vai ganhar o mesmo que esses donos dos meios de produção. Eles vão sofrer, eles vão ser explorados. E a partir disso, o Marx, ele propõe uma luta de classes. Porque a classe trabalhadora, ela também vai fazer essa roda girar, ela vai ser essencial para isso. Não só quem tem o poder, né, quem tem o poder sobre os meios de produção. Letra C. É possível que a sociedade capitalista resolva a luta de classes e continue a operar no mesmo modo de produção, de maneira que todos possam usufruir dos bens de consumo produzidos? Letra D. A teoria da mais-valia trata da relação de dominação que a classe proletária exerce sobre os donos dos meios de produção? Não, na verdade, é o contrário. Os donos dos meios de produção que vão exercer essa dominação e retirar boa parte do lucro dessa classe trabalhadora para eles. Letra E. A superação do sistema capitalista não é uma possibilidade para a resolução das mazelas causadas pelo próprio Estado. Na verdade, a superação desse sistema é sim a solução proposta por Marx. Bom, a alternativa correta, então, é a letra A, porque ela vai falar exatamente do que seria a teoria do Marx, que é uma dinâmica social totalmente constituída a partir da reprodução das desigualdades, que está pautada pela ideologia dominante, ou seja, por esses donos dos meios de produção, que vão dizer para a gente o que é o certo, o que é o errado, o que a gente deve se vestir, o que a gente deve fazer. Então, eles vão organizar cada um desses modos de produção de maneira muito hierárquica, determinando o que cada um deve fazer, os papéis para cada classe social a partir dessa ideologia dominante. Então, a dinâmica social para o Marx, ela é construída a partir disso. A sociologia para Durkheim deveria ocupar-se do estudo das sociedades no intuito de reconhecer a fundo o ser humano e suas diversas facetas perante a sua interação com o outro, priorizando sua individualidade, entender a fundo os processos sociais que formam a realidade social do homem, atentando principalmente aos aspectos gerais e não aos individuais, descobrir e tratar todos os males humanos que afligem a sociedade, tendo como objetivo a formação de uma raça humana perfeita. Letra D, a criação de uma seita científica com o objetivo de construir o verdadeiro conhecimento em busca da perfeição humana. Bom, a alternativa correta, então, seria a letra B, porque o Durkheim, ele vai falar exatamente de estudar processos sociais, os fatos sociais que formam a realidade social, atendendo aspectos gerais e nada do indivíduo. Então, não existe essa ideia de raça humana perfeita, a perfeição humana, nenhuma seita científica e, muito menos, priorizar a individualidade de cada um. Na verdade, o Durkheim, como falamos, está mais preocupado com a influência da sociedade sobre o indivíduo. Ao contrário do que outros pensadores sociológicos anteriores, Weber acreditava que a sociologia deveria se concentrar na ação social e não nas estruturas. Giddens, Anthony em Sociologia. Esse é um livro do Anthony Giddens, que vai estudar também a teoria do Weber e vai nos dizer que ele se concentra exatamente nessa subjetividade, no indivíduo, na ação social, que o Durkheim não faz. Então, de acordo com isso, vamos ler as questões. Letra A, as ideias, os valores, as crenças têm o poder de ocasionar transformações? Letra B, o conflito de classes é o valor mais relevante para a mudança social? Letra C, as estruturas existem externamente ou independentemente dos indivíduos? Letra D, os fatos econômicos são os mais importantes para as transformações sociais? A alternativa correta, segundo o pensamento do Weber, é que as ideias, os valores e as crenças individuais vão importar muito para esse processo social. Conflito de classes já vai ser um conceito do Marx. Estruturas sociais, independentes dos indivíduos, é um conceito do Durkheim. E fatores econômicos não vão entrar muito nessas teorias sociológicas clássicas. Isso está mais importante para a economia. A próxima aula, então, que nós vamos ver é sobre a educação e a socialização. É uma outra aula do módulo 1. A primeira questão, então, vai falar a perspectiva de um bom futuro do país passa por discussões educacionais. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. Então, a educação, ela também tem essa perspectiva de socializar. Então, diferente de outros seres vivos, nós, humanos, nos socializamos. Isso é algo muito inerente do ser humano. Estar em sociedade, criamos necessidades para além das necessidades básicas, criamos o trabalho, as organizações sociais. Isso tudo envolve um processo de socialização, que seria aprender essas regras do que seria conviver em sociedade. E a escola, os processos educacionais, eles vão ser muito importantes nessa perspectiva, porque vão nos ensinar como é que a gente se comporta em sociedade. Pode ser uma educação libertadora, que visa um pensamento mais crítico do aluno, ou pode ser uma educação que deixa o aluno simplesmente ali, inserido ainda naquele contexto, sem questionar a sua realidade social. A partir disso, a gente vai começar a pensar um pouco mais, então, sobre educação e socialização. Letra A. Segundo os sociólogos Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron, a escola é um dos espaços de reprodução das desigualdades sociais, culturais e econômicas. Sim, essa alternativa está correta, porque a escola, como também é um espaço de socialização, vai refletir tudo o que é a sociedade. Então, se na nossa sociedade existem todas essas desigualdades, a escola, ela também vai ter essas desigualdades. E, muitas vezes, ela vai reproduzir essas desigualdades. Na maioria das vezes, a escola, ela vai estar nessa perspectiva de não romper com essas desigualdades. A solução, então, seria aquela outra abordagem, uma abordagem de uma escola libertadora, como fala o Paulo Freire. Letra B. É na educação que reside a esperança de uma sociedade mais igualitária e justa. Desde o final do século XVIII, a escola tem o papel de ensinar todas as classes sociais com o objetivo de combater as desigualdades. Bom, não é isso que nós vemos, principalmente, desde o final do século XVIII. Então, não é isso que nós vemos, atualmente, na sociedade, são a minoria ainda das escolas que vão fazer esse combate às desigualdades. Letra C. Emily Durkheim, em Educação e Sociologia, realiza uma extensa pesquisa histórica sobre a função social da escola. Segundo ele, historicamente, a educação expressa valores absolutos da sociedade, sendo pouco permeada pelo desenvolvimento científico, político e econômico. Realmente, o Durkheim, ele vai falar de educação e sociologia numa perspectiva de que a educação, ela vai ser totalmente pautada pela sociedade, ela vai ser totalmente guiada pelos valores, né, da sociedade, mas ela, sim, vai ser permeada por desenvolvimentos científicos, políticos e econômicos, porque isso também faz parte da estrutura social. A escola, nas sociedades ocidentais, não pode ser considerada um fato social, de acordo com a teoria de Durkheim, mas não atende ao requisito de exterioridade ao indivíduo. Sim, ela pode ser considerada um fato social, ela vai atender a esse requisito, e Durkheim, por isso, vai estudar muito os processos de socialização na educação. E, Zygmunt Bauman, em Modernidade e Ambivalência, apresenta que a instituição escola, na modernidade, mantém os mesmos valores tradicionais criados em épocas anteriores, devido ao comprometimento no que tange a segurança, confiança e estabilidade social. Bom, então a alternativa correta vai ser a letra A, porque ela vai falar exatamente da reprodução de desigualdades na escola, o que é correto, que o Bourdieu e o Jean-Claude Passeron vão falar isso em seus livros, em suas teorias. Bom, por hoje é só, todo o material de estudo está disponível na plataforma, e qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. e até o próximo vídeo.